Fala turma, tudo bom? Vamos mexer nessa Gradiente GT 2015. É uma das séries de televisões abandonadas. Eu encontrei ela por um acaso numa viagem que eu tava fazendo. Pra Campinas, inclusive, essa televisão de Campinas. E ela foi colocada numa caçamba. Ela não foi jogada, nada. Ela deu um pouquinho de falha aqui, onde que encostou na borda, né? E tinha algumas coisas que talvez... Mas isso aqui sai bem fácil pulindo. Isso aqui é tranquilo. Não tem risco nem nada. Mas é... Acabei... Quem é que resistiu aos olhinhos tristes desses, né? Acabei trazendo televisão aqui pra mim. Pois é. Eu fiz essa loucura mesmo. Trouxe de Campinas pra cá. Mas é... Eu achei essa televisão bem interessante. Primeiro que é uma Gradiente. Eu não tenho nenhuma Gradiente, né? E ela tem um apelo sonoro, pelo menos, aqui, ó. Bem interessante. Ela tem um visual bem apelativo, né? Eu fiquei curioso. Quero saber se o circuito dela é tão apelativo quanto a estética, né? É uma televisão estéreo. Mas vamos ver, né? Eu não sei se tá funcionando. Não tem o plugzinho. E bem pesada. Bom, a questão é a seguinte. Vamos abrir essa TV. Já vamos abrir a TV e vamos testar, né? Vamos ver como é que ela tá. Acho que é mais simples. Cara, as primeiras impressões que eu tive dessa TV... Foi muito boa. Olha que televisão mais bonita. Por dentro, né? Eu, pelo menos, sou desses loucos aí que acho a televisão bonita por dentro, né? Mas eu acho que tem gente que deve achar também. Porque, principalmente, em computadores, né? O pessoal gosta de placa pintada, diferente, com bons dissipadores. É mais ou menos uma vertente disso. Eu acho televisões muito bonitas por dentro. E essa aqui é muito legal porque... Ela tem essas placas aqui, modulares. Eu acho muito legal essa TV desse tipo aqui, assim, ó. Tem essas placas separadas. Muito legal. Tá um pouquinho suja, mas não tá muito grave, não. Os alto-falantes são datados de 1996. A única coisa que eu não achei muito legal é o Tubo. O Tubo é uma marca chinesa. Xungiwa. Sei lá como que pronuncia. Realmente eu não sei pronunciar. Mas vamos ver, né? Às vezes eles nos surpreendem. Às vezes eles estão surpreendendo. Ele tem um capacitorzinho aqui, ó. Acho que é um capacitorzinho, né? Prateado ainda. Capacitor, isso aí? Não sei. Tem que olhar mais de perto. Mas essa TV aqui já foi trocada o Fly, ó. É um Fly da Brasalfa esse aqui, né? Parece. Deve ser da Brasalfa. A data dele é o que? É 2005. Olha aí, ó. Vamos dar uma olhada de uma de perto. Ah, não vai dar pra ver muito agora. Ah, acho que é 2005, né? Foi trocado. Tem umas bobininhas bem interessantes aqui. Uma TV bem bonita, né? Uma televisãozinha bem bonita. Mas não é tão antiga. Ela é da metade da década de 90, né? Como esperado. Tanto que eu não trouxe... Não trouxe um... C.I. de áudio deve ser pra mim. Não dá pra chegar muito mais perto agora. Esse aqui. Parece ser um bom C.I. Esse TDA aqui provavelmente é decodificador, né? Estéreo, talvez. Enfim, é só umas primeiras impressões, né? Ele tem uma boa construção, ó. Na parte de trás também tem esses estofadinhos, né? Bem bacana mesmo a TV. Queria mostrar essas primeiras impressões. A televisão é bem bonita mesmo. Tem o número de série, tudo. Não tem nenhum capacitor aqui. E a placa grande, né? Essas placa... Que é placa pequena, às vezes fica tudo muito pequena. Esquenta muito. Olha, tem uma bateria aqui, ó. Que, em princípio, é um problema. Parece que vazou. Ah, vazou. O celular também não ajuda, hein, gente? Ele fica fora de foco. Impressionante. Aí, ó. Será que alguém tem dúvida aí que vazou? Ele tava bem vazado, né? Eu não gosto dessas baterias em televisão, cara. Sinceramente. E é tão... Tão baratinho, né? Aquelas memórias que... Que segura, né? A informação, mano. Ela tem aí as bobininhas com um negócio de ajuste aqui. É bem interessante. Mas é o seguinte. Vamos ligar na tomada. Vamos ver se ela explode. Bom, plugs... Adicionados provisoriamente, por enquanto, né? Quero só ver o que tá acontecendo com a TV. Se ela vai dar jeito. Bom, tá aí. Tá, ela deu um... Um estralinho, né? Como a gente viu. Que é normal. Mas ela não ligou. O que também é bom. Porque é bom ela ligar só quando a gente aperta o power, né? Bom, o stand-by tá aceso. Dá pra ver aqui, ó. Vamos ver se a gente liga ela aqui. Ligou? Acho que ligou. Parece que ela tá fazendo barulho. Ah, aqui, ó. Ligou, sim. Nossa, mas tá... Ah, ela tá programando. Ela tá procurando o canal. Não vai achar nada, não. Mas vai ser tranquilo a TV, hein? Bom, ela tá fazendo pesquisa de canais. Será que é normal? Ela tá preta, a tela? Eu acho que eu vou colocar alguma coisinha pra passar na imagem aqui. E não é normal não tá preta. Bom, quer dizer, pode acontecer, né? Mas não é muito legal, não. Eu vou colocar alguma coisa na imagem aqui. Eu vou ver se eu consigo colocar uma imagem nela. Mas não é muito bom sinal isso, não. Mas também não é nada de grave, não. Vamos lá. Acho que talvez não vai dar pra ver. Eu não sei se é normal, mas ela tá com... Aqui no lado, aqui, ó. Quando tá em programação, ela tá com uma faixa aqui, ó. Que parece que não tem nada... Escrito. E logo depois vem essa tela preta. Parece que tem uns... Mas eu acho que é desenho dela mesmo. Mas parece que tá com uns retracinhos aqui, ó. Eu acho que não vai dar pra ver aí, na gravação. Bem de leve. Eu não tenho certeza se é retracos ou não, viu? Mas ela tá com imagem, já tá funcionando bem. Eu tô fazendo a programação de canal de novo, que agora tá com vídeo de cassete. Eu vou... Assim que vem... Eu só queria mostrar isso aqui agora, mas acho que não vai dar nem pra ver. Mas quando ela sintonizar aí, eu venho e volto. Aí, ó. Tá boa a imagem. Não tem com retraço, não. Bem interessante. A TV já tá praticamente boa funcionando, né? Tá com bom... Bom foco, tudo. Tá bem legal a TV. Muito legal. Acho que vai ser mais uma limpeza, talvez alguma... Substituição de capacitor aí, que já tá meio antigo. Não dá pra ver nada. Tá sem luz. Mas tá bem interessante. E vai começar a música pra variar, né? Depois eu volto aí. Só desmontando um pouquinho a TV aqui, né? Pouca coisa. Pra conseguir fazer um acesso à limpeza aqui, ó. Vai ser um pouco pior do que eu pensava. Porque aqui, ó. Tá até que saindo bem. Mas aqui, ó. Já tá... A poeira, ela já tá encrostando, né? Encrostando. Já tá ficando difícil de tirar. Vou ter que passar um álcool, alguma coisa aqui. Pra deixar ela jóia, né? Mas é isso aí. Eu tive que acabar desmontando também essas aletas. Até no fim foi bom pra ter acesso aqui, né? Eu achei que não precisaria. Mas acabei tendo que tirar essas... Esse aqui não é exatamente um dissipador. Ele é mais um suporte aqui pra essa placa, né? Ele não tem nenhum CIzinho nele. Esse outro lado tem o horizontal. Que aliás, vem sem... Pasta, né? Tá também enferrujadinho. Mas... Tive que fazer isso aí. E vocês acham também que a gente não faz besteira às vezes? Ó, isso aqui, ó. Acabei dessoldando esse conector aqui. Mas é besteira porque a... Essa placa aqui, ela é encaixada. Fazer que ela tá tão bem encaixada que... Eu achei que fosse soldado aqui. Mas tá aí, né? Isso aqui é um perigo porque passou pra levantar uma moleza. Mas tá aí, ó. Recolocado direitinho. Ainda vou limpar, né? Fazer uma pesquisa aqui de solda fria. Tem aqui, ó. Dá pra ver no... Esses capacitores aqui, ó. E aqui é onde tá a bateria. Olha só o que aconteceu. Pelo outro lado da placa, ó. Não sei nem como que estão as ilhas aqui, cara. Tá ruim mesmo. Não sei nem como que tá a ilha aqui. Perigo, hein? Não sei nem como que eu vou fazer isso aí. Tentar dar uma limpada aí. Vamos ver o que que vai dar, né? Vamos lá. O que que uma pilha não faz, né? Você tá aí? Olha só o... Capacitorzinho aqui da fonte dessa TV. Tô sim. Tô sim. Sei lá. Essa marca de capacitor aqui era... Usava-se muito em fontes AT, né? De computador. Aquelas fontes antigas aí da década de 90. Tinha muito desses capacitores aqui. E eram bons, viu? Mas, por um acaso, eu tirei esse aqui da STV. Pra limpar. Nem pra verificar nada. Olha só. Podre. Ele simplesmente vazou aqui, ó. É difícil acontecer isso com... Difícil, né? É razoavelmente difícil, improvável. Acontecer essas coisas de capacitores aqui de... De filtro. Do capacitor principal, né? Da fonte. Mas vamos ter que trocar, ó. Porque esse aqui já era. Além do mais, a gente tem a... Bateriazinha, né? Safadinha. Vazou. Estragou. Nossa trilha aqui, ó. Tá tudo... Tá tudo... Tudo carcomido. Até a letra, pra você ter uma ideia, ó. Até as letras tão saindo, ó. E... Mas eu já fiz uma verificação. É tudo terra. Deixa eu desligar esse rádio que tá sintonizado. É, tá tudo... É tudo terra. Tá vendo? Isso aqui é terra. Isso aqui é terra. Essas partezinhas aqui, tudo é terra. Aqui vem um terra pra cá. Vai ter... Eu vou refazer um reforço. Eu fiz um reforço aqui, né? Raspar essa trilha aqui. Mas é... É um trabalhinho... Vai ser menos difícil do que eu pensava. Porque como é terra... É... Mais fácil, né? Uma outra curiosidade também aqui, ó. Deixa eu só dar uma virada na placa. Dá uma olhada nesses transformadorzinhos aqui, ó. Fala sério, né? A mão de palitar chega até a tremer, ó. Ele tem o ajuste do... Do... Do núcleo. Ele tem até um... Suportezinho aqui pro cara vir aqui e ajustar. Nunca tinha visto isso, não. O cara vem aqui e roda. Deixa eu dar até... Que nem o pessoal fala, né? A mão chega até a tremer. Mas é isso aí, ó. Eu já limpei a... A placa só aqui. Que realmente tá muito difícil de tirar isso aqui. Sai até a serigrafia, mas não sai o... Essa sujeira. Tá impregnado. Eu já troquei esse capacitor aqui porque ele tava... Meio esquisito. Ele tava aí no mar de... De ácido, né? Então eu acabei tirando um pouquinho dele. Mas de resto, ó. Tá bem... Bem limpinho aqui o capacitor que eu tirei daqui. Que eu fui me fazer uma limpeza aqui no cantinho. Ele também tem um transformador bem bonito essa TV, ó. Transformadorzinho diferente. Tem vários andares, né? Bem interessante. É bem diferente do tradicional. E é bem bonito também. Tem esse capacitor aqui bonitão também, ó. Made in Germany. Capacitor prateado. Eu não sei se eu tiro ele daqui pra ver se ele tá bom. Eu acho que eu não vou tirar, não. Eu não tá apresentando... A TV não tá apresentando defeito, né? Mas vamos ver. Quando a gente montar tudo de novo, né? Às vezes, conforme mexe, às vezes tem os pés meio soltos, assim. A gente mexe e ele acaba... Soltando. Mas aí vamos lá, né? Aqui eu fiz uma limpeza e eu não quis tirar. Eu não quis ficar tirando o componente desse TV aqui. Mas tá aí. Vamos... Agora eu vou começar a montar ela de... Ah, eu vou limpar a carcaça ainda, né? Depois eu venho e já monto de volta. Dou uma limpeza aqui nos fios também. E vamos finalizando aqui, né? Tá quase no fim. Essa TV não vai ser muito difícil. Aí, ó, turma. Já raspei. Ainda bem que é só o verniz mesmo que soltou, né? Agora eu vou estanhar isso aqui. Vou dar mais uma raspadinha aqui na... Na trilha. É só pra ver como é que tá ficando. Tá vendo, ó? Não chegou a atacar a trilha em si. Mas já... Tá perigoso, né? Tem que tirar esse ácido aí, excesso de ácido aí, ó. E aí já fazer uma estanhagem e aí fica bom. Aí vai ficar legal. Uma estanhagem pra proteger o cobre, né? Pra ele não... Criar o zinabre. Vai ficar legalzinho, assim. Vai ficar legalzinho. Vai ficar legalzinho. Ó, bombril e massa de polir. Limpa esses... Alumínio aqui, esses latão, que é uma beleza, viu? Ó. Limpinho, limpinho. Aí antes que eu me esqueça, ó, quem tá aí no lugar, ó. Um Epicos 220x400. Igual ao original, né? Tá aí. Agora vai ficar aí por bastante anos, né? Bom, tô terminando aqui a limpeza. Tô quase terminando de montar aqui, né? Falta dar um retoquezinho nos fios aqui. Ainda tem um pouquinho de sujeira. Coloquei uma pasta ali no horizontal, apesar que não era necessário, mas tá aí. Tá aí, ó. Quase finalizado a TV, né? Cochoadozinho na TV, no alto-falante. Vamos lá. Vamos terminar aí. Bom, então, vamos dar uma olhada aqui nos circuitos integrados, pessoal. Esse aqui é o circuito de áudio, o circuito integrado de áudio. O datasheet dele tá aqui, ó. É um Sânio, né? É um LA4508. Estéreo de 8.5 watts, né? É um amplificador de potência, aqui, ó. Quer dizer, é um 6zinho que, assim, preza pela potência, né? Apesar que acho que tem 3 ohms aqui, ó. 3 ohms. Esse alto-falante aqui, ele é 16 ohms. Então, a potência dele vai cair bastante. Deixa eu ver, vamos ver se ele fala alguma coisa aqui de... Da potência, quando... Ó, o máximo, quando sendo de operação. Acho que ele não vai falar potência em outras... Em outras impedâncias. Distorção total, ó, de 0,15. Máximo 1%. É, um por cento é... Já é razoável, né? Ele não vai falar... Ele não fala em outras impedâncias. Aqui pra baixo não vai ter. Ele falaria aqui em cima. É, ele não fala, não, ó. Sai a potência de saída. Em 3 ohms aqui, ó. E 1 kHz, claro, né? Bom, mas ele vai cair, acho que, pra menos da metade aí, com 16 ohms, ele vai cair bastante. Mas, enfim, é um CI com uma potência boa, né? É bom que ele não use toda a potência, que também não atinge a distorção máxima, né? Não adianta a distorção... Colocar 8 watts nele se ele não distorce muito, né? É, ele também tem esse TDA aqui, ó. TDA 8421. Esse é o decodificador estéreo, ele tá aqui, ó. É esse cara aqui, ó. Não tem muito o que falar sobre ele, ó. Mas ele é um processador de áudio. Hi-fi, né? Quer dizer, essa televisão, ela tem uma preocupação com a parte de áudio mesmo, né? Não é só estético. Claro, tem limitações, né? Pra uma televisão. Ela tem algumas limitações de tamanho, potência, tudo. Mas tá bem... Bem dosado. E um último 6 aqui que a gente poderia ver é esse M5204-3SP. Ele é o processador de vídeo. É o processador de vídeo e de áudio, né? Esse cara aqui, ó. De cor, processador de cor, vídeo, áudio. É... Não é comum esse 6zinho, né? M5204-3SP. E pra processar o sinal e frequência intermediária, tudo. Realmente não é muito comum. Mas ele se pareceu bom, né? Mas o Mitsubishi não tem muito o que falar. Mitsubishi sempre é uma marca boa, né? Ó, ele faz toda a parte de processamento. Ele faz processamento de ganho. Ele também faz aqui chroma. Então tá toda a parte de cor, né? Ó, o oscilador horizontal também. Vertical. E aqui tem as saídas. É bem curioso, né? Geralmente é o TBA, né? Que faz com o TBAzinho. As televisões sempre usam o TBAzinho. Esse aqui usa um circuitinho bem diferente. Bem inusitado, né? Mas tá aí. Acho que é isso aí. A fontezinha chaveada. Eu já mostrei aqui o... O transformadorzinho, né? Bem curioso também. Diferente. É um transformadorzinho em... Parece em andares, né? Bem curioso. Ah, e eu acho que vale a pena também dizer que ele usa esse... Esse atraso aqui, né? Pra cor. Quer dizer, já é... Para essa época já era um pouco... Já se usava circuitos integrados, né? Mas é bem... Então, apesar de ser um projeto... Mais recente, ele usa partes aí mais... Um pouquinho mais antigas. Mas tá aí, né? Acho que com isso aí a gente... Não tem muito o que ver, porque essas televisões mais novas é tudo feito por... Circuito, né? Só eu não lembro se eu falei, mas ó... Os transformadores dessa televisão... Eles têm um ajuste aqui pra... Pra rodar com a mão mesmo, né? Em vez de ser com chave. É bem curioso isso também, né? Que provavelmente atrasa a iluminância. Provavelmente. Bem legal, né? Mas é isso aí. Aí, ó. Vamos dar uma última olhada aqui no circuito. Ficou bem limpinho aqui por dentro, ó. Só ali na parte da pilha aqui... Realmente ele grudou... Incrustou o ácido ali, né? Uns pedacinhos ficou um pouquinho encardido, né? Os cipadores limpinhos... Os cipadores limpinhos... Bem limpinhos... Dessa TV aqui, eu gostei, viu? Eu gostei. Eu coloquei... Um pluguezinho... Eu vou usar até esse pluguezinho aqui do maçucato, ó. Eu vou dar uma limpada, claro. Eu não sei se vai dar exatamente pra limpar muito bem isso aqui. Mas, ó. É da Gradiente. Isso aqui era de um som antigo que bruscata aqui. Eu vou fazer um último teste, né? Tá. Vamos ligar ela na frente. Vamos ver se vai... Na verdade, eu já liguei, pra dizer a verdade. Eu... Ela tá funcionando já. Eu fiz umas ressaldas gerais também. Aí, ó. O menu... Tudo direitinho. Vai ficar sem a pilha. Talvez ela perca... Alguma memorização aí. Não tem jeito. Talvez mais pra frente faça alguma adaptação aí de uma pilha de computador. Alguma coisa assim, né? Mas tá aí. Vamos fechar aí. Fazer uma demonstração final. Quero dar uma olhada nesse audiozinho aí. Como é que vai ficar. Tudo direitinho. Vamos lá, né? Parte de dentro limpinha já. Meio que eu queria mostrar isso aqui, ó. Interessante, né? Ele tem um colchoado aqui pra dar uma acústica. Colchoado não, né? Um pano grosso. Pra dar uma acústica aí no alto-falante. Bem interessante, né? A televisão, ela... Até que tem uma preocupação legal com a... Né? Com a construção. Interessante. Vamos fechar ela. Vamos dar uma testadinha na... Na televisão final, né? Bom, antes de... Antes de finalizar de vez aqui, turma. Vamos dar uma olhada como aqui... Ela é por trás, ó. Ela é daquelas... Aquelas que tem o logo bem grande atrás, né? Aqui no... Aqui é raspado, né? Ficou riscadinho aqui. Uma cicatrizinha aí de guerra. Mas não tem o que fazer, não. Aqui não tem jeito, né? Risco não tem como fazer. Tinha umas tintas ali. Eu já removi tudo as tintas. Tá vendo? Tá aqui, ó. Modelinho. Bem interessante, né? Aqui também tá... Limpa. Limpei aqui as gradezinhas. Ficou bem limpinha, né? Agora... Então, vamos fazer. Vamos ver ela por... Pela frente como é que tá. E já colocar alguma coisa pra gente fazer um teste final nela. Aí, ó. Cada vez que liga, ela faz a autoprogramação, né? Porque tá sem a... Deixei ela sem a bateria. Me deixa ela aí programando aí, ó. No geral, a TV não está ruim. Ela não tem marcas. Aquelas marcas que tem aqui em cima ficaram bem... Bem sutis, né? Assim, a televisão tá em muito bom estado. Os altos-falantes aqui do lado, né? Temos aqui os controles. Infelizmente, não tem o controle remoto desse TV ainda, né? Eu vou procurar. Mas é muito simples. Pra ligar a televisão, é só apertar um canal mais ou canal menos. E... Pra desligar, aí tem que desligar aqui na chave geral, né? Isso aqui é uma chave geral. Mas ela funciona... Funciona legal, né? Stereo Color TV Monitor. Bom, aqui tá a televisão. Eu abaixei um pouco o screen. Acabei não gravando, mas eu abaixei um pouquinho o screen. Porque aquelas... Quando a tela tava preta, ela tava aparecendo algumas listras de retraço, né? E eu acho que eu esqueci de ligar o... Ah não, tá ligado sim. Vamos ligar aqui o... Eu esqueci de ligar o... Vídeo cassete. Deixa eu ligar ele aqui rapidinho. Bom, tá aqui, ó. Colocando o nosso... Vídeo de teste, né? A gente... Tem o botão Function aqui. A gente consegue controlar, por exemplo, a cor. Colocar mais cor. Esse tubo até que é bom, viu? Ele... Esse sistema, né? De tubo mais... Mais aquele seisinho lá que a gente tem, né? Ele é... Ele é bom. Um bom sisteminha. Ele não estoura a cor. É... Ele não dá aquela cor super forte, né? Nossa, colocando mais cor que dá, vai ficar isso aqui. Mas é bem interessante. A gente tem o contraste também, né? Mais contraste. Tudo funcionando, operando corretamente, ó. Contraste. Eu não vou colocar até o fim, porque eu acho que não precisa, né? É só demonstrar. Ó, o brilho. Pra gente ver que mesmo com a... Diminuindo o screen, ó. Tá bom ainda. O screen tava meio alto dessa televisão. Brilho pra menos. Bem interessante. Nitidez, né? Tem um controlezinho de nitidez. Memorizar os valores. Não sei se ele tá memorizando sem a bateria. Talvez tirar da tomada ele... Suma, né? Deixa eu aumentar aqui o volume. O controle de... Graves e agudos é bem... Bem legal, viu? Não chega a ser um home theater, obviamente, né? Mas, ó. Dá uma boa diferença. Realmente é um controle de graves e agudos. Tirar os agudos. Não sei se vou ter problema aqui com as imagens. Bem legal, viu? Balanço. Tem controle de balanço, né? Eu gosto mais de deixar em normal do que ampliado. Dá pra perceber bem a separação de canais. Bem legal, viu? Esse controle de... Sleep. Autoprogramação de canais, né? Sintonia fina. Relógio. Ah, sim. Deixa eu dar uma diminuída do volume. Pra gente... Aqui tá no canal 3, né? Pra gente colocar no áudio e vídeo... É que tá passando a mesma coisa. Aqui pra mim, né? Mas é só a gente... Clicar até o finalzinho aqui, ó. Ó. Relógio. Aqui, ó. Ó, tá em áudio e vídeo. Então, pra entrar em áudio e vídeo... É só ir apertando no Function. Até o último estágio. Aí ele entra em áudio e vídeo. Aí depois, pra eu voltar pro canal... É só apertar o... Botãozinho de canal mesmo. Bem legal, né? Bem interessante. São recursos bem interessantes dessa TV. Bem... Bem... Tem um grave e agudos aí... Que dá pra fazer um controle bem legal. Bem interessante. É... O que é difícil nas televisões, né? Mesmo nas televisões modernas. Até mesmo por causa das limitações de alto-falantes e tudo. Essa televisão tem controles próprios em circuito integrado. Fazer-se graves e agudos, né? Eu achei bem interessante. Mas é isso aí, turma. Acho que de função pra essa TV era isso mesmo, né? É uma televisão bem interessante. Boa. Já tem aí seus... Vinte e poucos anos, né? Funciona bem. Só teve aquele problema do capacitor aqui da fonte. Mas é isso aí. Uma boa televisão. Uma boa televisão bem interessante. Bem construída. E é isso aí, né? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Digo o que vocês acharam dessa televisão. A construção interna dela. E... Externa, né? O que vocês acharam? O que vocês acharam desse... Ele não usa aquele... O seisinho LA7860 tradicional. Usando da Mitsubishi, né? Comenta aí o que vocês acharam. O que vocês acharam interessante. Se já tiveram uma televisão dessa aí, eu vou respondendo aí. Conforme eu for conseguindo. Tendo tempo, né? Tá certo, turma? Valeu. Muito obrigado. E até o próximo vídeo.